Oi amores tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje novamente estou aqui no Sames Club gente vem comprar algumas coisinhas que eu preciso aproveitar e gravar um vídeo para vocês estou aqui com o Nick e olha só já coloquei aqui no carrinho mostrar para vocês ó Clorox esse aqui é para lavar roupa gente dentro dessa caixa tem três galões ó três galões essa caixa com os três galões custa 13 dólares 98 aí que mais que eu estou precisando é produto para lavar vasilha para máquina de lavar tem esse aqui e esse aqui ai não sei qual que eu levo gente os dois são da mesma marca deixa eu ver esse aqui assim acho que é esse aqui que eu comprei da última vez eu acho que vou levar ele mesmo ele é muito bom gente olha só tem noventa e dois tablets tá dezenove e noventa e oito e por que que esse aqui tá mais barato será hein gente olha aqui esse vem cento e cinco tá quinze e noventa e oito gente hum fiquei super na dúvida agora o porquê que esse aqui é mais barato e tem ainda mais quantidade olha ai gente tô super na dúvida gente eu acho que eu vou levar esse aqui ó eu vou levar esse aqui sabe por que porque nele tá escrito que é cinquenta por cento a mais de poder de limpeza então gente eu vou levar esse aqui ai vou levar o bom é que isso dura muito gente você compra e esquece igual por exemplo lá em casa eu nem lavo louça todos os dias na lavadora não às vezes geralmente é um dia sim um dia não olha o preço do sabão aqui de lavar vasilha detergente ó é nove e oitenta e oito porém gente olha só quase três litros e esse aqui é o melhor de todos esse aqui tira gordura a gente até dá alma olha como que tem ele spray também ó mas não compensa não gente não compensa negócio de spray não você é bobeira melhor você mesmo pegar um aqueles vidrinhos de spray e e fazer o um pouco mais do seu do que comprar aquele ali que fica mais caro vou levar a maciante e cadê tá aqui ó e esse sua vitel nove e noventa e oito esse galão aqui ó e esse daqui 10 e 48 ele tem um pouco e ele tem um pouco mais de um galão olha ele é quase cinco litros e esse daqui vamos ver o nosso pesado gente ó ele é 4.7 litros e esse tem um pouquinho mais 4.96 vou levar esse aqui do ursinho gente mostrar pra vocês olha esse sabão sabão aqui ó tarde é ditar é cápsula né tem 104 tá 19 48 e cápsulas tá 29 e qual será que tá compensando mais eu quero levar um sabão diferente hoje gente eu vou levar um tarde para fazer um teste agora não sei se eu levo esse você leva aquele esse que tá 30 dólar está 20 vou levar esse aqui vou levar esse aqui gente olha vamos testar esse aqui dessa vez tarde essa caixa com 104 e estamos aqui na sessão preferida das crianças cereal Nutella gente Nutella nunca muda de preço é sempre o mesmo preço vocês já repararam toda vez que eu venha tá sempre mesmo preço graças a deus né gente não fica subindo ó por exemplo dois pacotes de Nutella a cada pacote setecentos e cinquenta gramas nove e noventa e oito esses dois pacotes aqui de pasta de amendoim olha cada pacote gente tem mais de um quilo nesse pote né seis e noventa e oito a geleia só cinco e quarenta e oito esses dois vidros de geleia cada vidro tem quase um quilo cada vidrinho pegou o seu do Josh e do Felipe falta o do Josh aí não pegou já olha aqui gente aqui tem duas caixas ó de cereal cinco e noventa e oito aqui também tem duas caixas ó 490 gramas cada um agora vamos para o próximo corredor que mais filho que a gente precisa café não precisamos não estamos precisando de café o que mais aqui nada esse lado aqui é só coisas gostosas deliciosas o Nick pegando pop tarts um biscoitinho recheado com geleia dentro gente eles adoram cinco e noventa e oito essa caixa que vem trinta e dois ó oito desse oito desse oito desse e oito desse aqui ó nossa vão correr dessa nossa olha aqui eu tô louca até essa batata mas pacote muito grande ó gente batata de queijo e pão de alho deve ser muito bom essa batatinha cara ixi filho ó ixi gente olha só três e quarenta e nove é por tempo limitado acabou acabou quem comprou comprou quem não comprou não comprará mais ai Nicolas você tá me convencendo meu filho mãe tá de dieta cuidado para não quebrar as batatinha que elas são muito fininhas Nick vai pegar uma mais de baixo porque aquela tava mais para cima ó ó essa daqui que eu gosto de comprar para as crianças levarem para a escola gente Pringles 12,98 essa caixa tem 48 ó 12 dessa 24 dessa 12 dessa olha o Oreo que bonitinho esse aqui tem 45 pacotinhos ó individuais cada pacotinho tem dois biscoitinhos tamanho normal é uma opção bem legal para as crianças levarem para a escola 13,98 mm 12,98 olha a cadeira da Ana Landinha aqui não é essa achei onde ela comprou gente é muito legal essa cadeira olha olha o meu cara ela é quase praticamente um sofá é duas pessoas ó 40 dólares ai é muito legal mesmo gente olha essa aqui 80 dólares essa daqui tá 21 flores Orquídeas R$12,98, que lindas. Filhos, será que aqui não tem short para vocês de piscina? Olha, gente, R$14,98 essas calças. Ah não, é bermuda, gente, olha. Já vem com cinto. Olha isso. Ó, R$14,98. Olha a calça jeans. 30 dólares Levi's. R$29,98, gente. Ó, que linda. Achei lindo esse jeans. Tem um monte. Olha, várias, várias. Camisetas da Champion. Olha, gente. R$10,98. Essa aqui também, R$10,98, ó. Ó, da Flórida. Panela de pressão elétrica. Olha essa, gente. R$89,00. Linda. Ela é enorme. Meio. Ó. Ela é muito linda. Olha aqui o micro-ondas. Ah, é. Microwave. É o micro-ondas e air fryer. Olha que demais. R$199,00. Ó. Uau. Tem essa Power XL aqui, ó. Air fryer. R$99,00. Gente, enorme também, tá? Muito grande. Olha a Ninja. Panela de pressão. Será que ela é air fryer também, gente? Olha. Que linda. Que linda. R$175,00. Uau. Nossa, mas ela é muito linda. Grande, 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 ó. Ainda bem que isso aqui ainda, gente. Que legal. Olha isso. Nossa, ela é muito grande. Liquidificador, R$50,00. Esse aqui, maravilhoso. Liquidificador do sonho. R$150,00. Gente, olha. Que legal. Ele vem com o triturador, o processador, né? Processador. Liquidificador normal. E esse aqui precisa fazer vitamina. R$150,00. Cafeteira, R$99,00. Uau. Que legal. Será? Será que esse aqui é expresso, não é? Dois em um, ó. Dois tamanhos de cápsula, parece? Aqui, ó. Olha, gente. Muito legal. R$99,00. Tem essa de R$69,00. Essa daí é cápsula. Aqui, ó. A Dayane tem uma dessa. Bem legal também. Cápsula. E aí, quando tem muita gente na sua casa, você faz essa aqui, ó. Essa daqui é da marca da minha. Olha ela, gente. R$119,00. Essa aqui tá cara, hein? Essa deve ser lançamento. Ó. Supreme. Muito top. Gente, olha os computadores que tem aqui. Ó. HP. R$499,00. Eu não entendo desses negócios assim, gente. Ó. Não entendo nada dessas coisas de computadores. Olha esse aqui, ó. Mostrar assim pra vocês, ó. Que aí a galera que entende vai ver aqui, ó. Tá vendo? R$799,00. Esse que tá na promoção, ó. R$369,00. Esse aqui que tá aqui, ó. Olha esse aqui, que bonito. Nossa, diferente essa cor. R$899,00, ó. Olha que lindo. Uau. Ui, ui. A louca. Lindo, lindo. Será que é tox cream? Não é não. Não é não, gente. Acho que não. O que mais tem aqui? Esse aqui tem mais barato, ó. Olha. R$269,00. Asus. Esse HP. R$250,00, gente. Olha isso. Que gracinha ele. Tamanho bom, ó. Tô indo. Olha ele lá me esperando, gente. Gente, chegamos aqui na escola de aula de música. O Nick vai fazer a aula dele agora, né? E é nesses dias de aula de música que eu aproveito pra poder dar um pulinho no Sims, que fica bem aqui pertinho. E aí, enquanto o Josh e o Felipe faziam a aula, eu e o Nick corremos lá. Meu filho, vamos passar o cogel antes. Eu já passei. Você já passou? Gente, então, como vocês viram, o Nick me convenceu a gente comprar aquela batatinha, né? E vamos já comer logo, pra ver se é gostosa ou não. Tô curiosa, pra ver se tem realmente sabor de pão de alho. Com queijo. Com queijo. Abre aí, filho. Tô curiosa, hein, gente. Ai, meu Deus. Gente, que cheirinho bom. Não posso comer muito, não, filho. Tem que bagunçar. Uau. Gente, tô chocada. Oh, meu Deus. Gente, não sei se é porque eu tô com fome, porque eu tô fazendo dieta, eu quase não tô comendo nada. Meu Deus. Que que é isso? É muito boa, tá? Gente, ela é diferenciada. É diferen... Calorias. 17. Tem 150 calorias. 17 batatinhas. Essa aqui é a minha quarta. Então, eu tenho mais 12, né? Não, quantos que eu tenho? 15? Péssimo em matemática. Eu tenho mais direito a 15, gente, pra bater 150 calorias. Muito boa. Uma Coca-Cola aqui, hein. Podia sempre ter essa. Podia sempre, mas podia deixar fixa, porque é muito lostosa. Muito mesmo. Às vezes eu acho que eles colocam esse negócio de ser limitada, pra gente ter que comprar, né, gente? Aí a gente compra, aí depois fica. Gente, muito boa. Vale a pena vocês experimentarem, tá? Quem experimentar aí depois me conta lá no Instagram o que vocês acharam. Nossa, deliciosa. Amores, cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei hoje lá no SEMS. A começar pelo pão. Comprei esse pacote aqui de pão de cachorro-quente. Olha, gente, 907... 907 gramas de pão. Gente, bem pesada a sacola. Os pães de cachorro-quente, ó, são bem grandões. E, gente, não custava nem 3 dólares. Eu achei o preço excelente. Eu nunca tinha comprado pão de cachorro-quente no SEMS. Geralmente eu compro no Walmart, e o pão é bem menor do que esse aí. Aí eu trouxe também esse... Essa caixa aqui, né, com sabão que vocês viram lá. Esse sabãozinho aqui em cápsula. Trouxe também sabão pra máquina de lavar vasilhas. Esse aqui trouxe amaciante. Esse vidrão aqui, gente, ó. Quase 5 litros. Trouxe esse cloro aqui também pra lavar roupa, né, que eu adoro esse cloro. Esse clorox, né, que é um cloro da marca Clorox, que é muito, muito bom, gente. Eu adoro. E aí o Nick comprou, ó, esse aqui, cereal. Essa caixa de cereal, que cada caixa dessa aqui, ó, vem dois aqui dentro, dois pacotes. E aí ele trouxe isso aqui, que é Pop Tarts, que eles adoram. E essa caixa aqui de cereal também. Olha só, gente, essa caixa aqui, ó, tem um pouco mais de 1,5 kg. Tá vendo? E aí, tá, é isso. E tem uma caixa de água que está na garagem. E também tem mais uma coisinha que eu tô esquecendo aqui de mostrar pra vocês. Peraí, gente. Que foi esse pacotinho aqui de biscoito, né? Vocês viram aí, nós experimentamos. É delicioso. Então, essa foi a comprinha no SEMES hoje. Peraí que eu vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês. E aqui está a notinha. Olha, gente, quanto eu gastei hoje no SEMES. 104 dólares, tá vendo? O que é mais caro aqui, ó, foi esse sabão de lavar vasilha, ó, casquei de 20 dólares. Ah, não, tem aqui 24 dólares o sabão de lavar roupa, ó, Tide. Mas é igual eu falei pra vocês, gente, ó, isso aqui dura muito, muito tempo mesmo. Nem lembro quando foi a última vez que eu comprei. Isso aqui também não dura tanto aqui em casa, porque aqui, né, são 5, é muita roupa pra lavar, gente. Mas aquele ali, ó, aquela caixa de clorox, também é uma coisa que dura bastante. Cereal já não dura nada, gente, porque as crianças aqui são iguais formiguinhas pro lado de cereal. Rapidinho vai acabar, com certeza. Beleza. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de janta aqui, ó. Hoje é uma jantinha prática e rápida e gostosa, que todo mundo gosta, né, gente? É difícil encontrar uma pessoa que não gosta disso aqui, ó. Hot dog, cachorro quente. Olha isso. Aproveitar que eu já tinha essa salsicha aqui em casa, só faltava o pão, gente. E aí comprei o pão lá no SEMS, né, então, hoje, nossa jantinha vai ser cachorro quente. E é isso, amores! Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Não esqueça de deixar o like também, me acompanhar também nas outras redes sociais, Instagram. Eu tô sempre por lá nos stories, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!